Existe um lugar onde todos são bem-vindos. Um lugar perto de tudo que a barra tem de melhor. Cercado pela natureza, lojas, restaurantes, escolas, ao lado da praia e em frente ao metrô. Um lugar que une conveniência e comodidade. Onde sair para trabalhar ou fazer compras também é um prazer. Um lugar que tem cores que surpreendem e harmonizam. Um lugar que nos convida a viver. Com diversas opções de lazer e vida. Os ambientes adaptáveis para todos na família. Para nadar. Se exercitar. Cuidar dos filhos. Aproveitar a vida. Celebrar com os amigos. Compartilhar experiências. Abertura 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 lugar onde todas as escolhas são suas, opções de planta pensadas para proporcionar uma vida de conforto. Um lugar que são muitos ao mesmo tempo. Esse lugar existe e é tudo para nós. Seja bem-vindo ao seu novo endereço no Jardim Oceânico.